Música Nós já estamos em agosto, mas ainda tem quadrilha junina fazendo festa aqui na capital. Hoje é o Festival Gonzagão, lá no Sambódromo, pra onde eu vou ao vivo falar com o Luiz Rodrigues, que já está posicionado lá pra conversar com a gente, falar sobre esse festival. Boa noite pra você, Luiz. Música É isso mesmo, Mariana. Boa noite pra você, boa noite a todos vocês que nos assistem pelo Jornal e Tempo nesta edição de sábado. Estamos aqui no Sambódromo, onde vai acontecer logo mais às 8 horas da noite a programação do Festival Gonzagão, que é o quarto festival de quadrilhas juninas. E aqui ao meu lado, Márcio Oliveira, que é o organizador do evento, que vai explicar pra vocês como vai funcionar. Quer dizer que começou ontem, mas tem muita coisa ainda pra rolar no festival. Com toda certeza. Esse final de semana, hoje é sábado, tem amanhã domingo ainda, e semana que vem começam as disputas do futebol. Onde no final de semana, no sábado e no domingo, tem as quadrilhas do estado da Amazônia disputando o título de campeão do Gonzagão pra representar o estado da Amazônia no campeonato brasileiro. E olha só, tem muita coisa por aqui, né, a partir das 8 horas, tem muita barraca pra você vir com a família toda, pra participar, pra comer comida típicas, e um parque de diversões pra criançada. Ou seja, programação de sábado, você pode passar aqui no Festival Gonzagão, que com certeza você vai aproveitar o seu final de semana. Eu volto contigo, Mariana. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Hoje é dia de muita festa aqui em Manaus, agora eu falo de futebol, porque o Manaus Futebol Clube viajou nessa sexta-feira pra Santa Catarina, onde participa de mais um duelo do campeonato brasileiro Série D, que acontece amanhã. Os detalhes com a Samara Maciel. Exatamente, Mariana. Amanhã o Manaus enfrenta o Brusque em Santa Catarina, primeiro jogo da final do campeonato brasileiro Série D. O Gavião do Norte tem vivido momentos históricos no futebol amazonense, já que desde a década de 90, nenhum outro time aqui do estado conseguiu subir de divisão em um campeonato nacional. Na tabela de classificação, o Manaus ocupa o primeiro lugar do grupo A2 com 14 pontos. O jogo de volta acontece no dia 18 de agosto, às 15h na Arena da Amazônia. E os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, no valor de R$ 30,00, meia entrada, em 14 pontos diferentes aqui da cidade. E as crianças até 12 anos de idade têm entrada gratuita. A expectativa do time é de lotar mais uma vez a Arena da Amazônia nesse jogo decisivo e conquistar o Brasileirão. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Samara. E eu tenho certeza que vai ser a Arena lotada de novo, né? Olha, eu falo do Dia dos Pais agora, a gente já está na reta final aí para a compra dos presentes, né? O Dia dos Pais comemorado amanhã e hoje o centro de Manaus ficou bastante movimentado. Confere aí. Faltam menos de 24 horas para a comemoração do Dia dos Pais. E talvez você ainda não tenha comprado o presente ideal. O centro está a todo vapor. E uma boa música pode te ajudar na criatividade de presentear o seu paizão. Roupas, calçados, relógios e aparelhos celulares são os presentes mais desejados pelos pais. Mas tem gente que sonha mais alto, não é mesmo, seu Jorge? Se fosse hoje, gostaria de ganhar um carro, né? Mas como é que... Bom, o seu Jorge já escolheu o dele. Mas será que os atrasadinhos que estavam no centro nesta manhã já sabem como presentear neste domingo? Ainda não. Ainda estou escolhendo. Estou escolhendo? É, não estava fácil para escolher o presente. Imagina para a Yassimara que tem que presentear pai, marido e genros. Estou procurando, já comprei para um, agora estou à procura do outro. Está fácil de encontrar? Também. Ainda vai presentear o gênero? Sim, os gêneros também. Então a senhora sai no mínimo com cinco sacolas daqui? Com certeza, se Deus quiser. Está bom para encontrar hoje aqui no centro? Está muito bom, está tranquilo, bons preços, maravilhoso. Mesmo com o comércio menos movimentado do que no dia das mães e namorados, o Dia dos Pais registrou um crescimento nas vendas de 2,1%, como fica provado com a movimentação deste sábado. Compras feitas, é hora de esperar um belo domingo regado de muito amor e carinho. Um feliz dia dos pais. Pensa que é só o centro que está movimentado? Não, eu vou agora ao vivo para um shopping na zona centro-sul de Manaus, porque a Samara Maciel está lá para mostrar a movimentação. Quero saber, cadê a Samara? Se tem muita gente por aí, Samara. Boa noite para você. Boa noite, Mariana. Boa noite para você que acompanha o Jornal em Tempo. Olha, Mariana, a movimentação até então aqui no shopping está bem tranquila, como vocês podem ver. Parece que o público Manauara comprou o presente do Dia dos Pais antecipadamente e não deixou para a última hora. Vamos tentar falar agora aqui com uma compradeira. Oi, boa noite. Tudo bom? Como é seu nome? Cris. Cris, você veio comprar o presente do Dia dos Pais? Sim, vim comprar. Já andei bastante. Você tem muita promoção por aqui? Muita promoção. Já decidiu qual vai ser o presente? Eu tinha pensado numa camisa, mas ainda estou decidindo. Muito obrigada, Cris. Então, essa é uma das opções para quem vai comprar o Dia dos Pais. A Câmara de Dirigentes Logistas, Mariana, fez uma pesquisa e muitos votaram em comprar camisa, perfumaria e calçados. A expectativa para esse ano é que as vendas do Dia dos Pais tenham um aumento de 5% em comparação ao ano passado. Eu vou ficar por aqui. Eu vou dar uma olhada nas promoções. E você, Mariana, já comprou o presente para o Dia dos Pais? Ainda não, Samara, mas daqui a pouco eu chego aí, porque o shopping só fecha às 10 e ainda dá tempo. Olha, gente, vou falar em Dia dos Pais. Você vai conhecer agora a história de um pai que lutou sem medir esforços pela vida do filho. A criança nasceu prematura e teve que passar por várias cirurgias. Não foi nada fácil, viu? A reportagem que você vê agora é do Alex Costa e do Luiz Carlos. Uma rotina puxada e com muitas obrigações. Não há espaço para moleza. Marcos é um publicitário extremamente dedicado ao trabalho. Eu acho que ele é um exemplo de profissional, um exemplo de pai e um exemplo de amigo. As fotos na lateral do computador denunciam que o profissional de 31 anos é pai de dois meninos. E é na companhia dos garotos que ele recarrega as energias. Quem vê a família assim, reunida, não imagina o que aconteceu há pelo menos dois meses atrás. Bernardo nasceu prematuro, com apenas 36 semanas de vida. Uma bactéria causou um inchaço no pulmão e o fez passar boa parte dos primeiros dias de vida nos hospitais da capital. Logicamente, não imaginávamos que teríamos problemas tão graves como foi o do Bernardo. Foram várias cirurgias até que o menino tivesse a saúde totalmente restabelecida. E o Marcos se desdobrou entre a tarefa de cuidar da família e de garantir o sustento da casa. Em alguns momentos eu trabalho, eu tenho muita amizade com as pessoas que trabalham naquele departamento, com todos mesmo. Então, eles acabavam que me davam forças também. Eu acabava que conseguia tirar ali alguma força deles também para conseguir também cumprir essa agenda que eu tinha diária. Foram dois meses de muita luta e superação até que a família pudesse ficar assim, toda unida de novo. E nessa história, a gente aprende a ter confiança uns nos outros e, principalmente, aquilo que o Marcos falou, a confiar no divino. Muitos amigos médicos mesmo já disseram para mim assim, ó, foi Deus, foi Deus quem operou. Ser pai já é em si um verdadeiro milagre. Foi pensando nas filhas que este jornalista construiu a carreira. Ele afirma compreender perfeitamente tudo o que o Marcos precisou fazer para conciliar emprego e família. Por coincidência, eu tive filhas gêmeas. E, nesse sentido, a gente aprende na caminhada, como se diz. E não é uma coisa fácil, porque ao homem, alguns papéis já estão dados na sociedade e que ele precisa ampliar. E nem sempre ele faz isso da melhor forma possível e de forma mais rápida. Então, eu acho que, assim, o Marcos aqui no grupo é uma figura referência, tanto do ponto de vista profissional, mas também como pai. Pai, uma palavra com apenas três letras e com um significado tão profundo. Um legado de vida que transforma qualquer ser humano para sempre. Que super pai, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. A todos eu desejo um ótimo fim de semana. E, é claro, um feliz Dia dos Pais. E, é claro, um feliz Dia dos Pais. Obrigado.